O Brasil vivenciou um imbróglio jurídico esta semana envolvendo o ex-presidente Lula. O programa Fato e Opinião desta semana vai discutir este assunto com o advogado Marcelo Aires. Está no ar o programa Fato e Opinião. Ele é advogado, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Aqui no estúdio do Bocão News está o advogado Marcelo Aires. Tudo bom? Tudo bom, Juliana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós vamos discutir hoje, doutor Marcelo, um pouco do que aconteceu esta semana. Só fazendo um breve resumo, no domingo o Tribunal Regional Federal da Quarta Região deferiu um aliminar para que o ex-presidente Lula fosse solto no domingo e aí começou um imbróglio jurídico. Manda soltar, depois manda prender, manda soltar. O juiz Sérgio Moro também participou dessa ação e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para saber se isso é legal ou não é. O senhor também fez um artigo para o Bocão News essa semana e o senhor já começa assim. A Lava Jato desnudou parte da corrupção existente no Brasil e isso se deve, inegavelmente, ao trabalho realizado pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal com a concentração desses processos na mão do juiz Sérgio Moro, que os analisou e julgou de forma célere realizando um trabalho necessário para a sociedade. Mas eu quero saber, primeiro, como é que o senhor avalia toda a postura do juiz Sérgio Moro? Bom, eu acho que o juiz Sérgio Moro, como eu disse, ele fez um trabalho realmente importante, um trabalho que a sociedade realmente reconhece e agradece, o que foi feito pela Lava Jato, desnudou essa corrupção existente no Brasil. Obviamente, como todo trabalho onde se concentra todos os holofotes, todas as luzes, na mão de uma única pessoa, pode acabar tendo equívocos, tendo excessos. E o que eu falo nesse artigo é justamente em relação a alguns excessos que eu vejo que acabam sendo cometidos, erros passíveis de acontecer com todos nós que somos mortais. Então, há em algumas situações a demonstração de uma quebra, vamos dizer assim, da imparcialidade em algumas situações. Mostra-se, às vezes, que com o fim de obter aquele resultado a qualquer custo, acaba se transbordando um pouco dos aspectos legais que devem imperar em uma relação processual. E, às vezes, o juiz assume um protagonismo que não é natural, que não é normal, não se vê no dia a dia, já que o juiz tem que ser imparcial, isento, tem que ser justamente aquele que garanta o devido processo legal e o contraditório de forma que as partes, enfim, que traga esse equilíbrio para as partes no processo. Quando a gente vê num processo criminal, o Ministério Público é que assume o papel de acusador. E a própria mídia acaba elevando o juiz Sérgio Moro a uma condição de herói, a uma condição de, enfim, de super-homem, né? E isso acaba interferindo no processo eleitoral como um todo e acaba quebrando um pouco essa isonomia, onde se transforma o juiz Sérgio Moro num herói e o ex-presidente Lula num vilão, principalmente no episódio do ex-presidente Lula, isso fica bem caracterizado, né? Lula versus Moro, em várias situações a gente vê essa briga, quando o juiz, ele não acusa, quem acusa é o Ministério Público. Então, existe, na verdade, uma quebra, vamos dizer assim, no devido processo legal em algumas situações, demonstrando aí, vamos dizer, uma certa parcialidade do juiz em algumas situações. Que o juiz, na verdade, só decide em cima de provas, né? Que é isso que o senhor está falando. Ele não tem o papel de acusar. Em cima das provas é que ele decide se o réu é culpado ou não, né? O juiz, ele tem um papel mais passivo. O juiz, ele decide quando provocado, ele decide quando efetivamente é em estado a falar, a se manifestar. E quando a gente vê um juiz mais ativo, que se chama até o ativismo judicial por alguns, isso, na verdade, quebra um pouco o devido processo legal, quebra essa garantia da imparcialidade que deve existir num processo. O senhor acredita que nosso judiciário atualmente está mais voltado para a política? Olha, eu acho que não há como dissociar direito de política, né? Principalmente se a gente for falar de um tribunal como o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal constitucional, propriamente dito, ele acaba interferindo em questões, hoje, jurídicas, políticas do nosso país. Hoje, se a gente for perguntar a qualquer pessoa, ela escala os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, tão bem como escala os jogadores da seleção brasileira, devido ao Supremo Tribunal Federal estar sempre na pauta, estar sempre em evidência, decidindo questões importantes do país, né? Então, o Supremo Tribunal Federal vem fazendo um papel importante para a sociedade, é importante, sim, essas decisões, dessas questões, que, enfim, que pautam as agendas do Supremo Tribunal Federal, mas, em algumas situações, eu vejo que transborda um pouco a competência, assumindo aí competências outras, como a competência do Legislativo, o Supremo Tribunal Federal não raro pode passar, passa a legislar, e eu entendo isso como um equívoco do Supremo Tribunal Federal. A gente viu bem alguns aspectos, foi o mais recente, que foi sobre a presunção da inocência, que foi julgada no Supremo Tribunal Federal, em que houve aquela mudança de opinião por parte do ministro Gilmar Mendes, depois a ministra Rosa Weber, que tinha um entendimento, acabou mudando também. Enfim, a gente vê essa questão sendo ali decidida, e é uma questão, ao meu ver, que está longe de ser pacificada, porque está se discutindo ali sobre um artigo da Constituição Federal, que, ao meu ver, a interpretação literal seria a prisão apenas com o trânsito em julgado, e não a prisão já no segundo grau, como entendeu o Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão contra a legem, vamos dizer, contra o artigo constitucional, é que faz com que o Supremo Tribunal transborde um pouco a sua competência, porque acaba invadindo esferas outras do Legislativo, da própria Constituinte, no caso, indo de encontro a um texto constitucional que trata de uma garantia e um direito fundamental. Então, eu vejo que o Supremo, às vezes, ele transborda um pouco, e aí acaba indo para um aspecto, vamos dizer assim, político, que acaba por trazer uma insegurança jurídica muito grande à população, porque, querendo ou não, vai retirando os direitos da população, né? E se retira um direito desse, que é uma garantia fundamental, amanhã ou depois pode se retirar um outro direito. Então, eu vejo que isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande. Doutor, o desembargador Rogério Favrito, que estava como presidente do TRF4, substituindo o presidente, que estava de férias, ele poderia agir como ele agiu, né, de conceder essa liberdade ao ex-presidente Lula? Olha, procedimentalmente, eu não vejo nenhum equívoco por parte do desembargador Favrito. Ele era, de fato, autoridade competente, porque estava designado para o plantão judiciário. O plantão judiciário é uma exceção em que o magistrado pode apreciar processos de outros juízes, né, de outros juízes, momentaneamente, em razão da urgência. Ele era o juiz competente para apreciar aquele processo, inclusive com base no que diz a resolução do CNJ, para julgamento de habeas corpus, que requer uma urgência, principalmente de réu preso. Então, existia urgência e existia a competência dele de apreciar aquele pedido. Então, procedimentalmente, me parece que não houve nenhum erro por parte desse magistrado. Havia também alegação de fatos novos. O fato novo que foi alegado, e se é fato novo ou não é, e essa que é a discussão, mas o fato alegado em si é de que o ex-presidente Lula, ele estaria sendo impedido de manifestar o seu pensamento da livre liberdade de expressão, de não poder, estaria sendo proibido pela juíza da décima vara de execução penal a dar entrevistas, a se manifestar, enfim, na condição de pré-candidato. Esse seria o fato novo alegado. É um fato novo plausível, é um fato novo plausível, porque, de fato, nós tivemos conhecimento agora de que está havendo realmente esse impedimento, né. E aí vem aquela questão se teria direitos políticos ou não teria direitos políticos, né. Enfim, mas a princípio, então, tem esse fato, e esse fato poderia ser analisado pelo magistrado, né. Então, ele analisou e julgou o processo como, de fato, deveria ter feito. Há, inclusive, dois pedidos nesse ABS Corpus, pedidos alternativos. Um é de que cessasse esse impedimento à liberdade de expressão, à manifestação do pensamento, que possibilitasse o ex-presidente Lula dar entrevistas a se manifestar. E há um segundo pedido alternativo, que é a da liberdade total. Se ele tivesse analisado e deferido apenas o primeiro pedido, eu acho que seria inquestionável a decisão dele. Não haveria todo esse embrólio, vamos dizer assim. Mas como ele decidiu pelo segundo, pela liberdade, por uma pessoa que já houve, vamos dizer, outros ABS Corpus, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, apreciado pelo STJ, pela própria turma do TRF4, e aí, esse fato novo, vamos dizer assim, acho que não seria forte o suficiente para justificar essa soltura. Acho que houve aí, vamos dizer assim, talvez, um erro injudicando, é o chamado erro de julgamento do magistrado. Ele não julgou com o melhor direito, vamos dizer, mas não houve erro de procedimento a ensejar qualquer tipo de alegação, de prevaricação. Eu acho que isso está muito longe. Eu acho que foi um erro de julgamento. Erros de julgamento não são puníveis. Erros de julgamento a gente vê toda hora nos tribunais. Para cada decisão que é reformada, se pressupõe que aquela decisão anterior foi errada, ainda que a decisão nova é que esteja errada, mas se pressupõe que a decisão reformada, houve ali um erro de julgamento. Então, o erro injudicando, ele não é punível. É erro injudicando, ele se reforma. A outra pergunta é se poderia o juiz Sérgio Moro também interferir nessa decisão e aí vir também uma outra decisão do presidente do TRF4 em cima dessa decisão de Favreto. Eu entendo que não. Eu entendo que o juiz Sérgio Moro, ele não tinha competência, estava até de férias pelo que a mídia relatou. E o juiz Sérgio Moro, ele encerrou a competência dele, ele encerrou a jurisdição quando ele sentenciou o processo. Sentença dada, sentença prolatada, a jurisdição encerrada. Isso é básico, todo estudante de direito sabe. E ele não tinha competência para entrar no processo, para interferir no processo, porque ele não era autoridade coatora, não foi contra ele que foi empetrado aquele habeas corpus, e sim a 12ª vara de execuções penais. O fato de ele ter sido citado na decisão, não ensejaria, não daria essa condição dele interferir no processo. Esse é um tipo de ativismo judicial que eu me referi no início. Eu acho que ele acabou interferindo, vamos dizer, indevidamente. Imagine agora que se cada decisão que o tribunal der, um desembargador der, um juiz venha a comentar ou dizer se cumpre ou não cumpre essa decisão. Isso quebraria a hierarquia que existe, enfim, nos tribunais. Então, acho que ele, vamos dizer assim, se equivocou. Eu acho que ele procedimentalmente se equivocou. Houve um erro improcedendo. Enquanto que, em relação ao Favreto, eu acredito que procedimentalmente ele foi perfeito. Eu ouvi um erro injudicando. Em relação ao juiz Moro, eu acho que ele errou em termos procedimentais. Da mesma forma, também, o desembargador Gebran, que era relator, que era relator do processo, ele também se manifestou, avocou aquele processo para ele no plantão judiciário. No plantão judiciário, a competência era exclusiva do Favreto. Não seria do Gebran. A competência poderia vir a ser dele no dia seguinte, na segunda-feira, quando o processo seria redistribuído, seria distribuído para o juiz natural, para o juiz prevento, que, no caso, seria ele. Mas, ele não poderia avocar aquele processo estando na competência do juiz Favreto. E errou também, ao meu ver, data máxima vênia, o presidente do TRF4, quando julgou um conflito de competência que não existia ali naquele momento, já que aquele conflito foi criado, foi um artifício que se utilizou. Falando em termos futebolísticos, já que a gente está na Copa, seria o mesmo que dizer que o Favreto fez um gol contra. Ele fez um gol contra. Ele fez um gol contra o melhor direito, o melhor entendimento jurídico, ao julgar de forma equivocada, vamos dizer assim. Mas, procedimentalmente, esse gol contra, ele é válido, ele é legal, ele é exigível. É um gol que não é punível de forma nenhuma. Não se tem notícia de nenhum juiz que tenha sido punido por ter dado uma decisão equivocada. Uma decisão que, enfim, que cometa um erro de julgamento. Isso acontece para cada decisão que é reformada. No caso dos outros três, o juiz Sérgio Moro, o Gebran e o presidente Thompson, eu entendo que houve aí como se fosse um gol de mão, vamos dizer assim. Eles fizeram um gol de mão. Eles não tinham condições de decidir naquele momento, porque era contra o regulamento, mas eles forçaram e decidiram daquela forma no processo. Ou seja, eles pegaram o processo sem ter, vamos dizer assim, sem poder, pelo regulamento, pelas normas de processo processuais, eles não poderiam ter o processo em mãos naquele momento, não poderiam se manifestar no processo naquele momento. Enfim, então, em termos de gol de mão, é um gol que não é válido, é um gol que é nulo, vamos dizer, aquela decisão é nula, e punível com cartão. Então, seria mais ou menos essa analogia que eu faço, é meu entendimento, acho que procedimentalmente eles erraram, mas com o fim de buscar, vamos dizer, eles se utilizaram no subterfúgio para buscar aquele fim que eles entendiam que era um fim maior, que era impedir aquela decisão equivocada, vamos dizer, da soltura do desembargador. Agora, Marcelo, o nosso código penal, ele abre espaço para diversas interpretações, como o senhor está falando, e muita gente fala cabeça de juiz, de juiz ninguém sabe o que sai, né? Justamente por isso, porque o nosso código, ele possibilita diversas interpretações dos juízes. Mas quem perde com isso é a sociedade, porque foi nitidamente um processo de que pessoas que são totalmente contra a candidatura do ex-presidente Lula, utilizando dessas interpretações, diversas interpretações do código penal, para fazer esse impedimento, né? Então, como é que fica a sociedade diante da Constituição, né, do código penal? Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre isso. O direito é muito amplo, né, muito abrangente. O direito também é entendimento, ele enseja diversas interpretações, né? Então, acaba tendo interpretações das mais variadas possíveis, obviamente dentro de um fundamento. O que eu digo, a decisão do doutor, do desembargador Favreto, ela foi uma decisão equivocada ao meu sentir, mas tem pessoas que acreditam que aquela decisão foi correta. Ele deu uma decisão fundamentada. O que o juiz não pode é deixar de fundamentar a sua decisão. Estando a decisão fundamentada dentro de uma norma plausível, mas fundamentada... Independente das interpretações e desejos políticos de cada um. Exatamente. Então, estando aquela decisão certa ou errada, vai depender muito da ótica de cada um, né? E cada um carrega dentro de si, vamos dizer assim, preconceitos, ou seja, de vida, né, que entendem que aquilo ali é válido, outros entendem que não. Quando a gente presencia um órgão colegiado, onde a gente tem juízes, né, julgando ali, você vê decisões das mais diversas possíveis e dadas por magistrados, com fundamento, todas, e você olha, você fica até na dúvida, muitas vezes, de qual é que você vai seguir. A gente vê isso todos os dias, inclusive no Supremo Tribunal Federal, né, aquela briga que sempre tem lá de entendimentos de jurisprudência, mas todas bem fundamentadas. Então, o direito, ele propicia realmente essa diversidade, essa discussão, e agora, obviamente, com fundamentos, né? O que não se pode ter é uma decisão desfundamentada. E essa, do Rogério Favreto, não foi de forma nenhuma. Ainda que não tenha sido fundamentada, vamos dizer, no melhor direito, ao meu ver, eu entendo que o fato da constrição, da impossibilidade do ex-presidente Lula fazer entrevistas, manifestar seu pensamento, a sua liberdade de expressão, ela não autorizaria, por si só, a sua liberdade plena. Acho que autorizaria, sim, essa manifestação, essa possibilidade, mas não a liberdade plena naquele momento, já que o processo já havia sido apreciado também por outros órgãos, e eu entendo que esse fundamento, vamos dizer, esse fundamento novo que, de fato, existiu, não é a pré-campanha, mas o fundamento da constrição por parte da 12ª Vara Federal, de impedir ele de realizar esses atos, ele, sim, na condição de pré-candidato, eu entendo que esse fundamento por si só não era forte o suficiente para levar a uma liberdade. Entendi. Doutor Marcelo, a presidente do, a ministra do STJ também deu a sua opinião sobre essa pré-candidatura do ex-presidente Lula e tal, ela acha totalmente equivocada que ele não é pré-candidato, pré-candidato, ele não pode ser candidato à presidência da República. No seu entendimento, o ex-presidente pode ou não pode, e pode fazer essa pré-campanha? Olha, pode sim. O pré-candidato, toda pessoa que queira ser pré-candidato, ela pode ser pré-candidato. Mesmo estando recluso. Estando com seus direitos políticos ativos, ela pode ser pré-candidato. Ele está com os direitos políticos ativos. Embora ele esteja preso, o que diz a Constituição Federal, no artigo 15, inciso 3, salvo engano, ela diz lá que os direitos políticos são suspensos quando há decisão penal condenatória transitada em julgado. transitada em julgado. Então, os direitos políticos deles estão ativos até haja alguma decisão judicial contrária. Então, ele pode ser pré-candidato, pode, inclusive, pedir o seu registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. Porém, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que, com base na lei da ficha limpa, de que, havendo decisão de se condenatória em segunda instância, esse registro, ele vai ser indeferido. Então, essa já é uma jurisprudência sedimentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, provavelmente, se ele vier a pedir esse registro de candidatura, esse registro de candidatura vai ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral e, provavelmente, o resultado vai ser de indeferimento em função de já haver uma condenação em segunda instância. Mas isso tem que ser declarado. Essa perda dos direitos políticos, ela não é automática. Então, ele tem os direitos políticos dele assegurados, porém, ao ser candidato, e isso o Carlos Aires Brito falava bem, dizer que candidato significa aquela pessoa candida, pura, então não pode haver nenhuma condenação contra ela. A palavra candidato já vem disso daí. Então, ele, ao ser candidato, o Tribunal Superior Eleitoral tem esse entendimento. Porém, isso pode ser questionado no Supremo Tribunal Federal. A inconstitucionalidade da norma face a esse artigo 15, inciso 3º, que diz que os direitos políticos permanecem inalterados, intocáveis, até haver o trânsito em julgado da decisão condenatória. Existe um conflito das normas aí. A Constituição Federal fala uma coisa e a lei da ficha limpa impede esses direitos políticos, vamos dizer assim, quando ela indefere esse registro de candidatura de quem foi condenado em segunda instância. E o Supremo provavelmente vai se debruçar sobre esse tema. Depois do registro da candidatura? É, depois do registro da candidatura, se ele persistir. Inclusive, é muito natural, é muito normal acontecer de candidatos pedirem esse registro de candidatura e concorrerem em subjúdice. Não é nada que não já tenha ocorrido, é que ocorre odiornamente. Muitas vezes até vencem as eleições, passam até um período, né? Exatamente. E há aquela, tem a ineligibilidade superveniente, inclusive, que acontece depois. Enfim, tem uma série de questões ainda que precisam ser analisadas. E ele pode, o candidato, ele pode também tentar continuar sendo candidato até o final. Ele tem até 20 dias antes do pleito para substituir. Pode fazer a substituição também. Antes a substituição era em prazo inferior. Até muitas vezes substituir um dia antes e a pessoa votava às vezes na urna com a foto do candidato anterior e nem sabia que tinha sido substituído. O que eu acho que era lesivo ao pleito, né? Mas hoje não. Hoje tem 20 dias para poder ele... Então, no caso, se ele registrar a candidatura, mas o processo dele for julgado antes das eleições, ele deixa naquele momento de ser candidato e aí o partido pode colocar um substituto. Exatamente. Pronto. Por falar em direitos políticos, a ex-presidente Dilma é pré-candidata ao Senado em Minas Gerais e o PSDB de Minas quer impugnar essa candidatura alegando que Dilma não teria os direitos políticos regidos aí porque ela foi foi empichada. E isso... Só que a Câmara Federal, ao votar, né? O impeachment tirou essa parte, né? Então, assim, ela vai ser retirada da presidência mas vai manter os direitos políticos dela. E eu quero saber do senhor se é válido esse pedido do PSDB de Minas. A Constituição Federal ela disse que quando há um impeachment aquela pessoa que foi impeachment ela tem sim a perda desses direitos políticos. Porém, lá no Congresso foi feito esse arranjo vamos dizer assim da decisão final inclusive com o ministro Ricardo Lewandowski lá presidindo aquele julgamento e o Senado também decidiu de uma forma geral em manter esses direitos políticos, né? Então, há esse conflito vamos dizer assim da norma em relação ao que foi decidido, né? Eu acredito que o que vale aí é o que foi efetivamente decidido porque a gente vê inúmeras vezes decisões que muitas vezes são interpretadas não de acordo com a norma e elas são válidas então a decisão eu acho que tem mais força do que vamos dizer a norma naquele momento. É uma questão bem controversa mas eu entendo que o que foi decidido ele tem um peso maior na hora da avaliação. Agora, provavelmente o Supremo Tribunal Federal do TSE vai ter que se manifestar sobre esse tema também no pedido de registro de candidatura vai haver impugnação nesse sentido e isso vai ter que ser julgado pelo Tribunal Supereleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal provavelmente. Então, eu acredito que vai ser desse matéria também de grande discussão aí entre os juízes. Entendi. Então, Marcelo só para a gente terminar eu queria que o senhor desse a sua opinião em relação a toda essa participação do judiciário nos últimos anos que a gente quase nunca viu isso o judiciário tendo que decidir coisas do legislativo pautas do legislativo porque o país está num caos então eu queria que o senhor desse um pouco da sua opinião em relação a democracia como é que a sociedade fica adiante isso é bom isso é ruim quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Eu acho que as instituições elas estão funcionando eu acho que a gente vê realmente um protagonismo maior do judiciário em função do que aconteceu no país principalmente com a Lava Jato onde tiveram inúmeras punições de políticos enfim pessoas do legislativo e há sem dúvida vamos dizer assim essa interferência benéfica em um poder vamos dizer benéfica para a sociedade uma interferência para se retirar aquelas pessoas que não estão fazendo um bem à sociedade que estão causando um mal à sociedade se tirar aquelas pessoas do cenário agora é importante ter esse equilíbrio sempre entre os poderes os poderes eles têm que conviver de forma harmônica que tem que haver esse freio e contrapeso entre os poderes quando a gente vê um poder se sobressaindo demais em relação aos outros ou interferindo demais passando a realizar questões que são atribuições de outros poderes aí há um alarme e a gente precisa ficar atento porque pode estar havendo aí vamos dizer uma interferência na nossa democracia mas até então eu acho que esse equilíbrio ele vai com o tempo voltar ao normal quando passar essa avalanche aí do que do que aconteceu com o Brasil de pouco tempo para cá era a última mas tem mais uma como é que ficam as eleições esse ano também a gente tem 16 pré-candidatos tem um candidato pré-candidato preso aí tentando fazer uma eleição participar da eleição como é que o senhor analisa esse momento do país também o cenário político o cenário político está terrível em termos de candidatos a gente não sabe quem são os candidatos até então uma incerteza enorme eu até estava vendo uma reportagem hoje em relação a essa escolha de candidatos que é feita que os partidos estão atrasando cada vez mais essas convenções justamente porque não sabem exatamente quem são os candidatos principalmente no cenário nacional em termos de presidente da república a gente vê alguns candidatos aí já enfim trabalhando já fazendo campanha e vê outros ainda vê outros partidos que não tem sequer um nome ainda então eu acho que vai ser uma incerteza muito grande eu acho que até o último momento a gente vai ficar nessa incerteza sem saber quem são os candidatos que só vai ser decidido de última hora no dia 15 de agosto que é o prazo final é verdade 15 de agosto é o prazo para o registro das candidaturas verdade Doutor Marcelo muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa volte sempre aqui precisar tenho certeza que esclareceu várias dúvidas aí dos nossos leitores Obrigado a você Juliana estou sempre à disposição muito obrigado e o programa Fato e Opinião dessa semana fica por aqui nós voltamos na próxima semana acompanhe todas as notícias no bocãonews.com.br e nas redes sociais no Facebook Instagram e Twitter até semana que vem e aí e aí e aí e aí